Alô pessoal, aqui é Ironi Silva do canal Lado a Lado com vocês. Hoje eu vou falar de praia novamente, porque não tem coisa que eu gosto mais do que praia. Então vou estar falando da praia vermelha do centro de Ubatu. Praia vermelha ou vermelhinha. Apesar de estar na área urbana, conserva o visual selvagem e natural, perfeito para quem busca sossego e proximidade com a natureza. O acesso à praia é feito por uma trilha. O mar é limpo e agitado, por isso atrai muitos surfistas. Suas areias são grossas e afundam, as ondas batem bem forte, com muitas áreas assombreadas por abricose. O mar muda rapidamente, de calmo para agitado. Possui na praia apenas um quiosque rústico, sem infraestrutura. Com a areia é muito grossas, é difícil caminhar na praia. Também tem muitas conchas que machucam os pés. Pessoal, vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, faça seu comentário. Me ajude a crescer esse canal. Me ajude a trazer mais divertimento pra vocês. Desde já agradeço. Obrigada. Obrigada.